Anote que eu vou te dizer, abrispe toda a sua agenda Se acaso isso te machuca, o problema é seu Engula todas as palavras, que um dia já me fez sofrer Agora fique com esse amado, faça bom proveito pela primeira vez De uma em um milhão escolhi você Ironia, romance acabou, não vai mais me ter Não adianta sudar, não vou se importar Mas o que fez comigo foi por essa canagem Já pode procurar, outro pra enrolar Nunca foi seu amor, só sua vaidade Não adianta sudar, não vou se importar Mas o que fez comigo foi por essa canagem Já pode procurar, outro pra enrolar Nunca foi seu amor, só sua vaidade Que de uma em um milhão escolhi você Ironia, romance acabou, não vai mais me ter Não adianta sudar, não vou se importar Mas o que fez comigo foi por essa canagem Já pode procurar, outro pra enrolar Nunca foi seu amor, só sua vaidade Não adianta sudar, não vou se importar Mas o que fez comigo foi por essa canagem Já pode procurar, outro pra enrolar Nunca foi seu amor, só sua vaidade Não adianta sudar, não vou se importar Mas o que fez comigo foi por essa canagem Já pode procurar, outro pra enrolar Nunca foi seu amor, só sua vaidade Não adianta sudar, não vou se importar Mas o que fez comigo foi por essa canagem Já pode procurar, outro pra enrolar Nunca foi seu amor, só sua vaidade Sua vaidade Sua vaidade